Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nós vamos fazer uma boneca camponesa. Eu tô usando esse tecido aqui, o nome dele é failete, tecido pra forro. Mas, vocês podem estar usando o tecido que vocês tiverem na sua casa. E a medida aqui é de 19 cm o círculo. Nós vamos alinhavar toda a volta e colocar o enchimento. E eu já convido você, que ainda não é inscrito nesse canal, a se inscrever, a deixar o seu like aí. Pro YouTube tá divulgando para outras pessoas também que gostam de artesanato. O like é muito importante, tá, gente? Compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário pra mim saber o que você tá achando dos trabalhos que eu trago pra vocês. Eu amo ler o comentário de vocês, tá? Acesse os anúncios pra me ajudar a receber pelo meu trabalho, o pagamento. Sempre trazendo novidades aqui pra vocês de artesanato. Eu agradeço o carinho de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Ative o sininho das notificações, tá, gente? Pra vocês não perderem nada. Vou pegar um CD aqui, ó, na medida de seis centímetros e meio, pra gente colocar aqui por cima desse enchimento aqui, ó. Agora, para a aba do nosso chapéu, eu cortei um círculo de vinte e sete centímetros. E vou alinhavar toda a volta também. Depois do alinhavo pronto, eu não vou deixar essa parte do alinhavo no meio do fuchico. Eu vou descer ela um pouco aqui, ó, para baixo. Dessa forma aqui. Vou dar um ponto por trás, pra ficar bem preso aqui, dessa forma. Olha, tem uns pontos aqui atrás, pra ficar bem firme. Para a parte do vestido do teu boneco, eu peguei cinquenta e cinco por vinte e dois. Vou dobrar o meio aqui e vou colar. Você pode estar costurando também. Pra ficar bem colado, eu vou abrir aqui, ó, a costura e vou colar novamente. Vou desvirar aqui e vou alinhavar toda a volta aqui desse vestidinho. Gente, antes de fazer de franzir aqui, nessa parte, eu acho melhor a gente colocar o avental da nossa bonequinha, pra facilitar, né? E a medida que eu peguei aqui pro avental, é de dez centímetros e meio. Eu vou fazer uma bainha aqui, ó. E vou fazer a bainha nas duas laterais também. Vou franzir toda essa parte aqui, ó. Meu franzido aqui ficou de três centímetros. Peguei uma tira aqui do mesmo tecido e da largura de cinco e meio centímetros. Aqui tá do avesso. Eu vou passar cola aqui, ó. Vou medir o meio da tira aqui. E vou ir colando assim. Agora, eu vou virar aqui, ó. Vou dobrar aqui, ó. Se você tiver dificuldade, você pode já fazer essa bainha antes. Vocês podem fazer costurando, tá, gente? Eu só faço aqui, porque tem gente desse jeito, porque tem gente que não tem máquina. Depois que eu fiz aqui, ó, dessa forma. Aí, eu passo cola aqui, ó, em cima do franzido. E aí, ó. E vai ficar dessa forma aqui, ó. E aqui, ó, nesse restante, você pode ir fazendo a bainha também. Faz a bainha dos dois lados aqui também, pra depois só unir. E agora, só unir aqui, ó, essas bainhas uma na outra. Essa tira aqui, gente, ela ficou na medida de 52 centímetros, mas eu não vou usar esse tamanho. Eu cortei esse tamanho, só pra gente medir aqui, ó, na nossa sainha. Medir aqui, ó, o meio da sainha. Aí, ó, o meio, você vai colocar aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Vamos colar ela nessa direção aqui. Fazer aqui, ó, o nosso vestidinho. Para a trança da nossa boneca, eu peguei seis fios, tá? Eu vou separar com essa medida e vou separar dois para cada. Vou fazer assim, ó, esquerda para o meio, direita para o meio. Esquerda para o meio, direita para o meio. E vou ir fazendo dessa forma. Não precisa apertar, tá? Depois da trança pronta, eu vou puxando aqui, ó. Só pra ela ficar mais frouxa, essa trança. Mas vocês podem colocar mais fios, tá? Eu arrependi de não ter colocado mais fios, João. Pra ela ficar mais grossinha, eu acho que ela fica mais bonita. Para o laço, eu cortei aqui o tecido na medida de 11,5 por 18. Vou dobrar, assim. Vou marcar o meio. E vou passar da marcação do meio, meio centímetro. De cada lado. Para essa parte aqui, ó, do laço, eu cortei dois pedaços de tecido de 14,5 centímetro por 7,5. E coloca assim, ó, um por cima do outro. Eu resolvi colar esse bordado inglês aqui, gente, pra fazer esse acabamento do vestido na parte de baixo. Para a manga do vestido, eu cortei um círculo de 14 centímetros. E vou alinhavar nessa distância aqui, ó, uns dois centímetros e meio. Em toda a volta. Se você tiver dificuldade de fazer assim, é só você pegar um círculo menor, colocar aqui, ó. Pega um círculo menor na distância de dois centímetros que dá aqui, ó. E risca, pra você saber certinho aonde você vai alinhavar. Vou colocar enchimento nessa parte. Eu não vou fechar totalmente, tá? Eu vou deixar uma abertura, porque nós vamos encaixar a mãozinha aqui. Para a mãozinha, eu peguei o círculo de 6 centímetros. Vou alinhavar toda a volta e vou colocar o enchimento. Para a bolsinha da nossa boneca, onde nós vamos colocar o isqueiro, eu cortei um círculo aqui de 19 centímetros. A altura é de 6 centímetros. Esse é aquele pote de shampoo. Vou olhar aqui onde é o meio. Porque nós precisamos colar. Aí nós vamos colar no meio, centralizar aqui certinho. Esse tecido aqui é o oxfó, tá? Então a gente vai selar em volta. Vou medir aqui a medida de um centímetro e meio. E vou alinhavar toda a volta desse círculo. Deixando um centímetro e meio de borda aqui, ó. Eu cortei aqui uma fita de cetim, 30 centímetros. E eu vou colar aqui, ó, nessas laterais aqui, ó. Vou ir passando cola aqui, ó. Nós vamos montar a boneca. Aí nessa direção que nós colocamos o CD aqui, nós vamos passar cola. E essa trança aqui, gente, nós vamos colar nessa direção aqui, ó. Dessa parte do boneco, tá? Vou cortar o nó aqui. E olha, vai ficar aqui a nossa trança. Vou vir com a minha bolsinha aqui, ó. Eu vou colar primeiro, gente, essa alça dessa bolsa aqui, tá? Pra depois colar ali, ó, no chapéuzinho da nossa bonequinha. Colei aqui um lacinho na trança, outro na manguinha do vestido. E outro aqui, ó, no chapéuzinho. Vou fazer um pra colar aqui na bolsinha. A fita tem 19 centímetros. Vou colar um pedacinho do fio de lã aqui, mas vocês podem colocar uma fitinha, vocês colocam um acabamento aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado do nosso trabalho de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!